A Associação Comercial e Empresarial de Paraguaçu Paulista realizou no dia 31 de dezembro o sorteio da promoção de Natal Sou Mais Paraguaçu. O sorteio aconteceu na Fonte Luminosa antes do início do show da virada. Foram mais de 500 mil cupons disponibilizados na urna. Foram sorteadas três motos, sendo uma Honda modelo Elite 125 2019 de cor vermelha, que saiu para Vanderlevensteen, que comprou na Farmatuca. Também foi sorteada uma moto Honda modelo B 110i 2019 para Maurícia Mizu, que comprou na loja Toque de Amor. Por fim, foi sorteada uma moto Honda modelo CG 160 Start 2019, que saiu para Maria Tereza Moreno Gomes, cliente da casa Nossa Senhora Aparecida. Logo após o sorteio da ASSE, os paraguaçuenses puderam curtir o show da virada com a cantora Lorena Cristine.